Nutella saudável sem açúcar. Você quer aprender uma Nutella sem lactose, sem farinha, sem açúcar, sem nem ao fogo, só com alimentos integrais, ou seja, nada refinado, nada daquela quantidade de óleo e açúcar que botam na Nutella original? Então, vem comigo que Nutella caseira crudívora vai te mudar a vida. Para a nossa Nutella natural sem açúcar, crua, precisaremos de 200 gramas aproximadamente de avelã, 250, 300 gramas de tâmara, preferencialmente a medjou, que também chamam de jumbo, né? O cacau em pó alcalino, ou seja, 100% cacau, e um punhado de cacau nibs, que é a semente do cacau. Então, o que a gente vai fazer? Caso você queira, não é essencial, a gente vai amornar a avelã. A gente consegue fazer com ela crua e dá quase no mesmo, só que realmente amornar facilita a liberação dos óleos, né? E aí eu amornei por volta de no máximo, a 2 a 3 minutos, constantemente mexendo as avelãs para não grudar, não torrar realmente, né? Só amornar levemente. Depois eu tirei levemente a pele das avelãs com esse pano, né? Apertando eles. E joguei as avelãs no liquidificador, com cacau em pó, com as tâmaras, descasquei o cacau nibs caso ele venha na casca, né? Que o cacau nibs não é nada mais e nada menos que a própria semente do cacau. Aí, nesse caso, é crua, mas geralmente ela é vendida torrada. E adicionei água o suficiente para bater. Aí tem mais ou menos em torno de umas 500 gramas de seco, a gente vai botar umas 550 ml de água. A gente vai tentar adicionar o mínimo de água possível para realmente ficar denso que nem uma pasta de avelã, a famosa Nutella, como você vê aí, né? Tem que ficar bem cremoso, bem denso. O quanto mais denso, melhor. Então, quanto menos água, mais saboroso, né? E está aí, pronto a nossa Nutella. Só joguei, salpiquei um pouco de cacau por cima e botei num potinho bem bonitinho para ficar similar à Nutella industrializada. E decorei um pouco de cacau nibs. Receita deliciosa, sem açúcar, sem cozimento, praticamente ou quase que exclusivamente. Quer mais receitas como essa? Não só tem o curso Doces à Vontade, como a gente tem quatro livros de receitas, o mais novo sendo o Cozinhando Sem Fogão, onde você vai achar muitas receitas de sobremesas para mudar a sua vida e a sua compulsão por doces. Então, qual é o benefício dessa Nutella? Primeiro de tudo, tâmaras são antidiabetogênicas, ou seja, têm baixo a médio índice glicêmico e protegem da diabetes a nível científico. E a avelã, uma oleaginose. Todas as oleaginosas não só auxiliam na prevenção da diabetes, mas também aumentam longevidade, previnem outros tipos de doenças, como câncer, doença cardiovascular e até mesmo sobrepeso e obesidade, mesmo sendo bem calóricas. Então, e agora, cacau em pó e alfarroba, que não só têm benefícios à saúde, mas são deliciosos, não tem como dar errado. Então, gostou? Primeiro de tudo, senta o dedo no like aí embaixo, comenta, deixa eu saber se você gostou da receita, se você testou a receita, faz e tagueia a gente nas outras redes sociais, nos stories, testa ela, deixa eu saber o que você achou aqui nos comentários, se você testar também. E não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar isso com todo mundo que precisa de uma receita saudável, é uma formiga e não consegue largar o açúcar. E, se você quer me ajudar como sonhista clínico, tem nove livros já publicados, meu atendimento nutricional presencial e online, seis cursos online, inclusive o curso Doces à Vontade, que a gente vai botar o link aqui na descrição, e nossos retiros, sempre janeiro e julho, para você aprender a ter receitas extremamente deliciosas, aqui comigo, sete dias de detox, aprendendo culinária e ciência. Hum, a melhor hora. Clique nesses vídeos para aprender mais.